Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é uma das peças que mais me pedem no crochê com fio de malha. Eu vou ensinar hoje a fazer um cestinho Moisés, só que esse cestinho aqui é pra bonecas, porém, dá pra usar também sem problemas nenhum pra fazer um de bebê, num tamanho um pouco maior. Essa base que eu tô usando aqui, ela é de MDF e ela tem um tamanho de 45cm por 25cm. Você pode fazer com a base, que eu acho que é melhor, já que a peça vai ser colocada alguma coisa dentro, né, boneca, alguma coisa, travesseiro, cobertinha, vai ficar pesado. Então eu recomendo, quando a gente usa alguma coisa pesada, colocar uma base de MDF. Mas se você quiser, também dá pra fazer uma base oval em fio de malha e subir do mesmo jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu ensinei nesse vídeo o passo a passo desse Moisés, mas tem vários truques para a sua peça ficar bem firme e bem ajeitadinha, os pontos todos uniformes, de que algo que fique é estruturado de uma maneira sem precisar colocar a armação. E isso eu vou dar dicas e truques e várias ideias gratuitamente na Semana do Grochê Perfeito, que vai acontecer no dia 5 de outubro. Pra quem tá assistindo esse vídeo quando ele foi lançado, é semana que vem. Dia 5 de outubro eu vou liberar naquela semana 3 aulas gratuitas e vai ter também lives, vai ter peças, mas é somente pra quem se inscrever. Se você quiser fazer parte da Semana do Grochê Perfeito e deixar as suas peças perfeitas também, vai aqui embaixo no link da descrição, também vou deixar nos comentários. É só clicar no link e fazer a sua inscrição. É gratuito, é só colocar o seu e-mail. Todas as instruções, as horas, o planejamento você vai receber por e-mail. Então não perca essa oportunidade de aprender gratuitamente vários segredos que eu aprendi ao decorrer de todo esse tempo que eu faço crochê. Se você ficou feliz que eu lancei esse vídeo, pra eu saber disso, deixa o seu like aqui embaixo. E outro detalhe também é que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui embaixo, é rapidinho e você não perde o lançamento de nenhum vídeo novo. Vou começar a mostrar pra vocês o passo a passo de um Moisés, que eu vou fazer nesse tamanho aqui, tá? Eu vou fazer, ó, ele vai ficar no tamanho de 45 aqui de comprimento por 25 de largura. É um tamanho que eu acho muito bom pra colocar uma boneca que é um pouquinho maiorzinha. Se você quer fazer de qualquer outro tamanho, não tem problema, também vai dar certo. Vou fazer nesse aqui que vai ser um tamanho mais padrão. Então, o começo dele, como eu mostrei aqui embaixo, a gente usa o MDF e sobe a malha no MDF. Essa parte aqui, ó, de como subir o MDF na madeira, eu vou mostrar numa base menorzinha, porque eu esqueci de gravar quando eu comecei a fazer essa peça, que vai ficar tão lindo que eu fiquei empolgada. Eu vou mostrar, então, nessa peça pequenininha, mas é exatamente a mesma coisa. E não importa qual que é o tipo de base de MDF que você usa, eu sempre faço esse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Então, não tem erro, tá? Sempre vai ser a mesma coisa. Eu tô usando aqui pra fazer essa peça o fio da M malha, que ele vem em fita, e quando eu estico, ele vira rolotê. Eu gosto bastante porque é bem compacto na hora da gente guardar o fio, porque malha ocupa muito espaço. E ele é bem compacto na hora de gravar o fio, e eu gosto desse jeito que eu sempre coloco a minha tensão pra virar rolotê. Dá sempre certo e fica muito bonitinho e bem resistente, ó. Isso aqui é uma peça alta e ele tá ficando bem firme, ó. Então, vamos lá. Pra começar, então, eu vou usar a base de MDF. No caso, vocês já podem começar direto com a base completa, que é 45 por 25. Eu vou usar também o meu fio, que é o fio da M malha. E esse fio aqui é a cor rosê. E também vou usar duas agulhas, tá? A agulha número 10, que é a agulha pra esse fio, que é a agulha que encaixa certinho nesse fio. E a agulha número 4, porque a agulha número 10, ela não consegue passar por esses buraquinhos aqui, ó. Então, eu vou usar uma agulha pra passar por aqui, tá? Então, pra começar, eu vou ter aqui a minha base. E eu vou colocar, escolher qualquer lugar aqui. Vou escolher mais aqui na viradinha, ó. E vou colocar a minha voltinha de cima pra baixo. É importante a gente escolher já qual que é o lado mais bonitinho da madeira pra ficar pra cima. Porque como o Moisés, ele é grandão, a gente vai ver essa parte aqui. Claro que dá pra colocar depois um travesseiro, dá pra colocar uma almofada aqui dentro. Mas esse aqui, eu vou deixar a parte bonita pra dentro do cesto, tá? Quando eu descobrir qual que é a parte bonita, eu deixo ele pra cima. E eu vou colocar a minha agulha de baixo pra cima no buraquinho, ó. Assim. Tá? Posso escolher qualquer um. Vou pegar o meu fio e vou engatar na agulha pra trazer pra baixo. Aqui, às vezes, o engatar é um pouco difícil, porque a agulha é bem menor. Mas precisa ser assim. Aqui, eu trago, ó, e já faço isso aqui, ó. Que é trazer a agulha pra cima. Já trago pra cima aqui. E aí, eu vou tirar a minha agulha aqui. Tiro essa agulha 4, mas seguro com o dedo. E coloco a agulha número 10. Coloco a agulha número 10 aqui. E o ponto, eu sempre vou fechar com a agulha número 10. Porque usar a agulha aqui já faz com que fique tudo certinho no mesmo tamanho. Toco a altura aqui. Pego o fio por baixo do rolo. E passo por essa laçada que tava na agulha. Aqui. É que já comecei a subir praticamente a primeira carreira. Eu deixo a agulha aqui. E vou vir no próximo. Esse buraquinho aqui, ó, foi o que eu fiz. Eu vou vir no buraquinho do lado. Cuida pra não pular nenhum buraquinho, tá? Coloco a minha agulha e trago o fio do rolo, ó. Vou trazer e já trago pra cima. Né? Faço um comprimento que não fique tão apertado. Venho agora... Essa laçada sempre vai ficar na agulha. Vou vir buscar essa que eu trouxe nova. Ajusto pra ficar no tamanho bem certinho. Pega o fio do rolo por baixo, vira a agulha e passa pelo meio das duas, ó. E aqui eu tô montando agora os meus pontos baixos na minha base de MDF. Vou fazer isso. Vou fazer mais uma vez, ó. Vou vir aqui no próximo. Ver onde certinho qual que é o próximo. Coloca a agulha de cima pra baixo. Pega o fio do rolo da altura. Um pouquinho de altura. Tira a agulha. Pega esse fio aqui, ó. Essa agulha aqui já tava com uma laçada. Engata na outra. Ajusta um pouco. Pega o fio lá de baixo e passa por aqui. Assim, ó. E aqui a gente tá fazendo agora essa carreira de ponto baixo no buraquinho do MDF. Ele vai ficar com esse acabamento aqui embaixo. E ele já vai subir direto. E aí, quando eu já tô subindo direto, eu não preciso fazer aumentos nenhum nessa parte aqui. É muito importante o seguinte. Que quando a gente usa a base de MDF, a gente use um fio que vai caber certinho na base. O que eu recomendo é você fazer três carreiras do seu fio no MDF. E analisar como que esse fio se comporta no MDF. Tem fio que é muito fininho. E aí, ele vai começar a vir pra dentro da peça. Ele não vai subir reto. Tem fio que é muito grosso. E aí, ele vai começar a abrir aqui pros lados. Ou começar a envergar tudo na hora da subida. O problema da base de MDF é que a gente precisa ter o fio certinho. Pra ele subir assim, ó. Bem retinho aqui do lado. De uma maneira que ele não envergue e fique bem estruturado. Então, analisa isso. Faça umas três carreiras e depois analise. Eu vou fazer essa primeira carreira. E vou mostrar como que eu faço o fechamento. E começa a próxima carreira. Vou fazer todos eles. Quando eu chegar aqui, eu volto. Fiz aqui a primeira carreira toda. E olha só como ele já fica bem em pézinho. Bem organizadinho. Não precisei colocar aumentos. Porque eu vi que a minha primeira carreira aqui, ó. Já ficou bem acomodada. Porque a gente já sobe direto. E quando a gente já sobe direto. A gente não precisa colocar aumentos, ó. Ele vai ficar com esse acabamento aqui embaixo. Que fica bem organizado. E aqui eu fiz a primeira carreira, então, usando a agulha 4 e a agulha 10. E agora, eu não preciso mais da agulha 4, tá? A gente vai usar somente a agulha do nosso fio, que é a 10. Eu vou subir esse sexto tudo em ponto baixo centrado. Porque é um ponto que dá um pouco mais de estrutura pra uma peça maior. Eu vou vir aqui e vou analisar o seguinte, ó. Aqui foi onde eu comecei. Aqui foi o último ponto. E aqui é onde eu comecei, né? Esse ponto que tá deitado aqui, eu vou precisar dele pra fazer a subida. E aqui em cima, eu preciso vir no último V que tá deitado. Que é esse V aqui. Vou colocar a minha agulha de trás pra frente, pegando só esse V aqui, ó. Assim. Ó, viram? Aqui. E essa laçadinha aqui, eu vou colocar na minha agulha. Colocar na agulha. E vou levar lá pra trás. Assim. Ó. Aqui, a gente faz com que a primeira carreira fique finalizada. E vamos começar agora a subir a próxima. Essa laçada, eu seguro com o dedo pra não perder. E aquele primeiro ponto que eu fiz, que é esse aqui, ó. Que ficou bem marcadinho aqui. Eu vou vir no centro dele. A gente vai fazer ponto centrado. Abre bem, ó. E ele vai ter esse V. Eu preciso colocar a agulha bem no meio do V, mais pra baixo, ó. Coloca mais pra baixo. Pega o fio lá de trás. Engata aqui a laçadinha. Pega o fio do rolo, engata na agulha e traz pra frente. Ó. Assim. Aqui eu ajeito pra já fechar. E agora, eu vou pegar o fio lá de trás e vou passar aqui pelo meio. Ó. Assim. Aqui, começamos a segunda carreira. Agora, eu vou vir na próxima. Abro aqui do lado, ó. O próximo ponto. Encontro esse V. Preciso vir bem no meio. Coloca no meio. E vai colocando mais pra baixo, ó. Porque do outro lado, ele precisa sempre sair, ó. Com duas perninhas em cada lado e essa laçadinha em cima. Senão, o ponto não fica com aspecto de V do centrado. Então, um pouquinho de aumento. Pego o fio e passo aqui por essa laçada. Assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Na próxima. Vou vir, procuro o ponto. Bem no centro. Pego o fio lá de trás. Traz pra frente. Dá altura. E finaliza. Vou fazer isso em toda a carreira. Quando chegar aqui, volto pra mostrar como que a gente continua. Dei aqui a segunda volta. E eu vi já que ele começou a subir. Tá bem retinho. E agora, eu vou fechar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que eu faço em todas as carreiras. É sempre a mesma coisa. Eu vou puxar um pouco a laçada desse fio. Tiro a agulha. E vou vir aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tá deitado. Quer dizer, ele tá em pé. E todos os do lado também estão em pé. Preciso vir no último que tá deitado. Que é esse aqui. E pegar de trás pra frente, só esse V de cima. Assim. Vou pegar esse fio, engato na agulha e levo lá pra trás. Aqui. Ó. Assim. Tiro a agulha. E vou vir nesse ponto aqui, ó. Que é o ponto que eu passei o fio por cima. Coloco a minha agulha. E aí, vou colocar a agulha aqui. Fechei aqui. Vou pegar o fio e vou trazer pra frente. Assim. Aqui, ó. Eu ajeito pra ele ficar bem certinho. Dou um pouco de altura. Pego o fio e fecho. Aqui a gente finalizou a carreira dois. E vou começar a carreira três. E vou fazer sempre do mesmo jeito, ó. Vem no ponto do lado, bem no centro dele. Pego o fio, traz pra frente. E fecho o ponto baixo. Quando chega aqui, faz o fechamento e sobe. Eu vou continuar a peça agora com essa carreira aqui, ó. Tá? Com essa peça grandona aqui. Vou mostrar pra vocês quanto que vocês precisam subir. Então, a gente tá fazendo essa aqui. E eu fiz aqui ao todo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Cinco carreiras. Que deu uma altura mais ou menos, né? Pegando bem lá de baixo. De sete centímetros e meio, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as sete carreiras. Como eu já fiz, né? Mas eu vou esperar vocês fazerem. Façam as sete carreiras na peça de vocês. E aí, eu volto pra mostrar como que a gente vai continuar a fazer agora a parte da alça. E se preparar pra fazer a subida. Eu fiz as cinco carreiras e comecei a sexta. Esse sextão maior aqui, eu comecei mais aqui nesse lado, ó. E aí, eu fiz aqui a sexta carreira. Eu comecei, ó. Só fiz essa partezinha, tá? Então, eu fiz a quinta carreira. Fechei o fechamento e vim andando até aqui. Por quê? Porque agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu escolho pra fazer a alça dessa bolsa. Porque o cestão, ele vai ter, né? Uma alça aqui. Uma alça aqui do outro lado. E aqui, ó. Entre essa parte e essa que vai ficar a subida do Moisés. Tá? E aí, eu escolho mais ou menos assim, ó. O centro do meu cesto, ele é aqui. Exatamente o centro é aqui. Eu venho quase que um pouquinho mais pro centro, pro lado, pra fazer a alça aqui, ó. Não faço a alça bem no centro do Moisés. Porque senão, ele vai ficar desregulado. A parte da tampa aqui do Moisés vai ficar muito pequena. Eu faço um pouco mais pra cá. Então, ó. Aqui é o centro. E aí, no centro, eu vou começar a fazer a alça do centro pra cá. Tá? Qual que é o tamanho da alça? Varia pra qual que é a criança que vai usar. Se for um adulto que vai usar, a gente precisa colocar a nossa mão aqui. Daí, eu coloco a mão aqui, ó. E vejo que deu em torno de seis pontos. Seis pontos é o tamanho da alça pra colocar a mão. Se for uma criança que vai levar, né? E quer fazer um pouco menor, pode fazer um pouco menor. Só lembra que tem que passar a mão por dentro. Pra poder segurar, tá? Eu vou fazer aqui, então, como se fosse, né, pra eu brincar de boneca. Vou fazer o tamanho da minha mão. Então, eu vou colocar aqui, ó, seis pontos. E vou pular esses seis pontos. Aqui, eu não posso fazer ponto nenhum aqui embaixo. Porque senão, eu não vou conseguir fazer a abertura. E aí, que eu vou mostrar como que a gente continua, tá? Eu tô aqui, ó. Com o meu fio. E a gente vai fazer o seguinte. Eu fiz aqui, escolhi até onde eu vou fazer esse ponto. E aqui vai começar a alça. São seis pontos que eu vou pular. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer seis correntinhas direto aqui. Não aqui. Vou começar, né? Pega o fio, engata na agulha e passa por dentro da laçada. Uma vez. Pega o fio. Duas vezes. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Cinco e seis. Fiz as minhas correntinhas aqui. E agora, eu vou pular os seis pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses seis aqui correspondem à correntinha. Vou vir no próximo, que é no sete. Esse aqui. Vou colocar no ponto baixo centrado, que é o que a gente tá fazendo. Pega o fio lá de trás. Dou a altura. E finaliza. Aqui, a gente tem o início da nossa alça, tá? E aqui, eu vou continuar fazendo os meus pontos baixos centrados, até chegar do outro lado. Aí, no outro lado, que é aqui, a gente precisa ter certinho exatamente onde tava do outro lado pra fazer aqui também, sendo ele não fica simétrico. Dá pra contar como eu tô fazendo aqui com a base MDF e tem os pontos bem certinhos. Eu conto exatamente onde que eu comecei ali pra fazer aqui. Precisa ficar bem certinho. Não vai no olhômetro, conta os pontos bem certinho pra encontrar certinho onde que a gente coloca. E aí, eu vou chegar aqui, vou encontrar o final, né? Onde eu acabei de fazer aqui, ó. Faço seis correntinhas, pulo e continuo. E aí, quando eu chegar no meu fechamento, eu volto pra mostrar como que a gente vai continuar. Fiz aqui, ó, a nossa sexta carreira, no caso, com as duas aberturas bem retinhas, umas à outra. Aqui no final, agora, eu vou fazer a mesma finalização. Tirei a agulha, aumentei um pouquinho, vou vir aqui, ó, na laçada que tá por último, com a agulha de trás pra frente, levar essa laçadinha pra lá. Pego o fio, engato, levo lá pra trás, e aqui agora, eu vou vir bem aqui no centro, coloco essa laçada, pego o fio do rolo e trago pra frente. Dá um pouco de altura e fecho. Tá? Vou continuar agora até chegar aqui de novo, que é aqui do ladinho. Pronto, cheguei aqui no último ponto, e aqui ainda tem um. Esse eu preciso fazer ponto centrado normal. E aqui, agora, a gente chega nessa parte da laçada. Tem vários tipos pra poder fazer essa alça. Eu vou explicar um que eu acho que é o que fica mais firme, que é a gente fazer pontos dentro desse buraco gigantão que a gente tem aqui. E aí, tem um truque que é o seguinte, se eu quero uma alça que ela fique mais baixinha, só que ela siga o contorno do desenho, eu vou fazer só seis pontos baixos aqui dentro. E esses pontos eu faço assim, ó. Eu venho com a agulha aqui dentro desse buracão, pego o fio, traz pra cima. Aqui precisa dar um pouco de altura, pego o fio e fecho. Assim, ó. Vou vir aqui dentro, dou a altura, pego o fio e fecho. E se eu fizer só seis aqui dentro, ele vai ficar acomodado como que fosse continual. Vai ficar retinho assim. Se eu quero fazer uma alça que fique mais levantada, eu coloco mais pontos aqui dentro. No meu caso, eu quero que ela fique um pouquinho mais levantada só. Então, eu vou colocar pontos aqui, ó, até eu chegar na altura que eu quero. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Fazer mais um seis. Daí, a gente puxa um pouquinho assim, ó. Coloca mais pontos. Ó. Aqui, acho que esse é o tamanho bom pra ela ficar bem levantada do tamanho que eu quero. Ficou assim. E agora, eu vou vir e continuar. Aqui, ó, nesse ponto centrado que é o primeiro, coloco a agulha aqui no meio, pego o fio lá de trás, trago pra frente e fecho. E assim fica a alça, ó. Ela continua aqui no trabalho, fica bem bonitinha nos dois lados. Vou continuar em toda a carreira. Vou chegar ali na outra alça, vou fazer a mesma coisa. E aí, na próxima carreira, eu volto pra mostrar como que a gente continua. Pronto, dei a volta, finalizei aqui as duas alças da minha peça. E agora, a gente vai começar a fazer a parte da subida, que fecha aqui o Moisés. E aqui tem alguns detalhes, tem alguns truques que talvez não seja tão simples pra quem é iniciante. Mas não é impossível, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó, eu cortei o fio um pedacinho, porque a gente precisa finalizar essa carreira toda. Pra começar a fazer a alça em outro lugar. Então, eu vou puxar aqui, ó. Fiz o último ponto, puxo todo esse fio depois de cortar, trago pra frente, venho no lugar da finalização, que é o último ponto deitado. Coloco a agulha de trás pra frente, pego esse fiozinho e levo lá pra trás. Aqui. E agora, eu vou pegar aqui, ó, essa laçada de cima, só a de cima, pra levar esse fiozinho por aqui, assim. Porque daí eu fico com o meu fechamento contínuo. Aqui é muito importante que ele fique bem fechadinho mesmo. Aqui dentro eu posso fazer um nó, ou eu posso colar. Já aproveita pra colar agora, porque daí depois vai ser mais fácil do que colocar a mão dentro aqui da toca. Eu vou colar aqui no canto com uma cola que eu tenho aqui. E aí, eu vou colar só depois quando eu for fazer outro tipo de gravação. Pra continuar aqui, olha só, a gente tem a alça e ela ficou mais pra um lado do que pro outro. Eu fiz isso porque o lado de cá, que é o lado maior da alça, ó. Esse lado ficou pequenininho, esse aqui é o maior. Esse lado aqui é onde a gente vai fazer a alça da nossa, da nossa, do nosso Moisés. E aí, pra isso, a gente vai começar uma nova carreira com agulha, tá? É, no ponto bem aqui do lado dessa laçada. A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, é o último ponto. Na verdade, é o primeiro, né? É, depois da alça. Esse ponto eu vou pular. Eu vou vir no do lado aqui, ó, esse aqui, e vou colocar centrado, bem dentro dele. Vou pegar o fio do rolo novo, porque eu cortei pra fazer outra finalização. Vou colocar na agulha e vou trazer pra frente. Trouxe pra frente, dou a altura. Esse fiozinho aqui eu já vou esconder. E aqui eu vou fechar esse ponto. Pegar esse fio e finalizar aqui. E vou continuar, eu vou vir no próximo. Pegar o fio da altura e finalizar. E vamos escondendo esse aqui do lado. E vou dar essa volta toda até chegar nesse outro lado aqui, ó. Que é um ponto depois do primeiro ponto, depois do laço, depois da alça. Vou vir até aqui. E aqui a gente vai fazer sem segredo nenhum. Só fazendo um ponto em cima do outro, tá? E aí, eu vou voltar pra continuar. Essa parte aqui a gente já tá fazendo no Moisés. Já tá fazendo a toquinha do Moisés aqui em cima. Se você não gostou da altura que ficou aqui, quer fazer um pouco mais alto, você pode fazer uma carreira inteira de ponto baixo, né? Sem cortar o fio. E quando chega nessa parte aqui, você pode continuar na alça com ponto centrado, normal, né? Segue aqui a linha. Ou você pode fazer um ponto alongado dentro da alça. Que é pegar o fio aqui por dentro, de novo, em cima desse ponto que já tá aqui. Aí, provavelmente, vai ter que colocar um pouco mais de pontos do que eu coloquei aqui. Eu coloquei sete. Vai ter que colocar um pouco mais, porque tá fazendo uma curva. Mas é só analisar a quantidade que a peça pediu, tá? Eu não vou fazer mais, porque eu gostei dessa altura. E pra boneca, pra mim, tá perfeito. Eu vou fazer aqui, então, a parte da toquinha até chegar aqui do outro lado. Daí, eu volto pra mostrar a lógica que a gente vai seguir. Eu fiz a primeira carreira aqui. Cheguei aqui no final. E agora, eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Essa parte aqui, ó, da toquinha do Moisés, ele acontece, a gente consegue fazer isso por causa de pontos que a gente chama de diminuição. Quando a gente faz um círculo mágico, a gente faz aumentos pra aumentar. Se eu quero fazer o contrário, eu vou diminuir, vou colocar diminuições. Mas, a gente só vai fazer diminuições quando a gente tá vindo no sentido que a gente acabou de vir agora. Nesse sentido aqui. Se eu tiver na próxima, que é voltando, eu não posso fazer diminuições. Então, as diminuições vão acontecer uma carreira sim, uma não. Uma sim, uma não. Essa primeira, a gente fez sem diminuições, porque eu precisava dar um pouquinho mais de altura antes de começar as diminuições. E a próxima carreira, a gente também não vai fazer diminuições, porque é a carreira do volta. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas receitas desse Moisés aqui, eles cortam o fio aqui no final, cortam o fio e escondem ele, e vão vindo de lá de novo, vem pra cá, corta, esconde, volta de novo. E aqui fica um monte de fios cortados. Como eu sei que tem gente que faz peças pra treinar, depois desmonta, e quer reutilizar o fio, eu decidi fazer de um jeito que a gente não corta o fio. Mas, por causa disso, não vai ficar tão perfeitinho, se caso eu tivesse feito cortando o fio no final, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o vai e o volta. Eu fiz o último ponto, bem certinho, ó, ficou um ponto antes dessa carreira. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Faço uma correntinha, agora eu viro a peça, porque eu vou trabalhar pelo lado de dentro dela. Aqui, ó. E aí, ó, eu vou amassar aqui só pra vocês verem. O que a gente vai fazer? O fio agora, a gente, né, fez a correntinha, peguei a agulha e coloco o fio pra fora, pra continuar. Esse primeiro ponto que tá aqui, ó, se a gente olha do lado de cá, ele é o último ponto, que é esse V. Esse ponto aqui, quando eu viro, é essa parte aqui que fica faltando uma perninha. Nesse ponto, eu não posso fazer nada, porque eu já fiz a correntinha que corresponde a esse ponto. Eu vou vindo do lado. E o ponto do lado sempre vai ter aqui dentro essas laçadas aqui, esses retos. Eu vou precisar fazer o ponto pegando embaixo desse retinho. Lembra que no centrado a gente vinha da forma contrária? Aqui eu vou pegar a parte que tá do lado aqui, ó, como onde a agulha tem que sair, é onde a agulha eu vou colocar. Vou vir com a agulha aqui, ó, bem no centro, aqui, e vira. Aqui, ó, quando a gente vira, precisa sair bem no meio do ponto. E sempre vai acabar saindo, porque eu já tô colocando direito no lugar certo. Pego o fio da agulha, quer dizer, pego o fio com a agulha e trago pra frente. Dou um pouco de altura e fecho, tá? E agora, o ponto centrado vai ficar pra parte de dentro. E eu vou fazer isso em toda a carreira, ó. Venho no próximo, procuro aqui o lugar, ó, coloco a agulha embaixo daquela laçadinha, dá a altura e fecho. No próximo, dá a altura e fecho. Vou fazer isso em toda a parte. E aí, quando chegar aqui, ó, nessa parte aqui de novo, eu volto pra gente começar a fazer as diminuições. Fiz aqui mais uma carreira, cheguei aqui, e sempre vai ser a mesma coisa na subida. Vou dar uma laçada, fazer uma correntinha, e vou virar. E aí, vou continuar sempre do mesmo jeito, ó. Esse primeiro ponto aqui, ó, eu não tenho... Ele corresponde ao primeiro aqui de baixo, eu vou vir no próximo. E agora, sempre vai aparecer essa laçadinha pra gente, porque a gente tá fazendo em vai e vem. Vou vir bem no centro, pego o fio lá de trás, dá a altura e finaliza, tá? E aqui vai ficando bem retinho e vai subindo. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Quando a gente tá nessa parte, é, fazendo aqui de fora pra dentro, a gente vai fazer diminuições. E aí, eu peguei uns marcadores aqui, que é só pegar um fio de outra cor pra marcar bem. E eu vou encontrar os três pontos. O primeiro é exatamente o centro aqui, ó, do outro lado. Você pode medir, ou pode fazer no olhômetro mesmo. Tá? Eu vou marcar esse ponto aqui. Só colocar aqui o fio. E aí, mais um em cada lado. Bem, bem retinho, um com o outro, né? Vou encontrar o ponto aqui. Que fica bem nas esquinas aqui. E mais um aqui. Dá pra contar, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bem aqui. Pronto. E o que a gente vai fazer? A gente vai crochetar. E quando chegar nessa marcação, a gente faz uma diminuição. Então, eu vou vir aqui, ó. Fazendo sempre o centrado. Até chegar na marcação. Tá gostando desse vídeo até agora? Então, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. E, ah, se você ainda não fez a inscrição para a Semana do Crochê Perfeito, aproveite. Bom, a marcação ficou entre dois pontos. Ficou entre esse e esse. Então, esses dois pontos aqui é o que eu vou usar para fazer a minha diminuição. Eu vou tirar a marcação aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no ponto, ó. Tem vários tipos de fazer diminuição, tá? Eu vou fazer de um jeito. Eu venho aqui, coloco a agulha, pego o fio lá de trás, dá um pouco de altura. E antes de finalizar, venho no próximo e trago o fio lá de trás. Eu fico com três laçadas. E aí, eu pego o fio do rolo e passo pelo meio das três. Assim. E aqui ele vai começar a fechar. Não faz muito frouxo esse ponto para ele conseguir segurar a estrutura e fechar, tá? E aí, eu vou continuar aqui nessa parte. Vou fazer... Quando chegar aqui, né? Faço diminuição, diminuição. Chego no final, faço uma correntinha, viro. E aí, eu volto para mostrar como que a gente continua a passar quando a gente chega a uma diminuição da carreira anterior. Vou fazer isso aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Eu cheguei na parte que tem diminuição. E atrás, eu não vejo diferença. Só na frente. Então, a gente vira, encontra e vê que aqui é a diminuição. Ou seja, meu próximo ponto. Eu preciso que a minha agulha, ela sempre saia na frente desse primeiro V aqui, ó. Porque tem um V e uma linha. Essa linha, a gente quer esconder. Esse V é onde eu preciso colocar a agulha. Como é que eu sei isso? Eu vou colocar aqui, ó. Bem no centro, onde a gente está colocando. Pega o centro daqui. E aí, aqui do outro lado, a gente vira e tende a colocar a agulha pelo centro dali, ó. Assim. Daí, ele vai sair bem no meio do V. Vou trazer para frente. Dá um pouco de altura. Cuida para não ficar muito frouxo. E vou continuar. E aí, o que a gente vai fazer? Essa é a sequência. Quando a gente vai, a gente faz diminuição. Então, quando a gente volta, não faz diminuição. Só faz um ponto em cima de cada aumento da carreira anterior. E ele já está virando, ó. Por causa das três diminuições. E eu vou fazer isso algumas vezes até o meu cesto começar a fechar aqui em cima. Daí, para a parte de cima, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente continua. Bom, eu subi aqui desde aquela primeira carreira que a gente fez sozinha. Daí, é uma volta sozinha. E a próxima, todas essas aqui que eu fiz além dessa parte da frente, eu fiz 14 carreiras, tá? Eu fiz 14. E aí, a gente encontra isso aqui na parte de cima, tá? Essa parte aqui de cima, ela começa a cair. Isso é normal por causa do peso da malha. E aqui, a gente tem esse tamanho de tecido que fica aqui, ó. Eu arrumo e encontro exatamente como que eu quero que fique, que é assim. E faltou bem pouquinho. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Que aqui na ponta, ele vai começar a formar um bico, ó. Quando eu aperto aqui, ele começa a ficar assim. Ele não vai ficar redondinho. E isso é normal por causa do tamanho que está ficando a peça, tá? E aí, o que acontece? Quando eu fiz aqui, depois de fazer 14 carreiras, a carreira número 15, eu começo a perceber que aqui em cima começa a afunilar. E ele começa a fechar um pouco essa parte aqui, ó, da peça. Um começa meio que ficar em cima do outro. Quando isso acontece, eu preciso fazer toda essa volta aqui de diminuições. Não somente três diminuições por carreira. Lembrando que toda essa parte, ó, eu fiz uma diminuição numa carreira e na outra não. Uma eu fiz diminuição, na outra não. E fica essa marquinha do V por causa da diminuição. Então, aqui eu fiz, aqui eu não fiz, aqui eu fiz, aqui eu não fiz. Cada vez que era a vez de fazer a diminuição, eu apontava a peça assim e via certinho os três pontos pra eu fazer a diminuição certinho deles. Tá? O do centro e os dois da laterais. E aí, na décima quinta carreira, que é a que eu tô agora, eu preciso fazer inteira de diminuições. Eu fiz aqui a diminuição correspondente a essa linha e agora os próximos todos vão ser diminuições. ou seja, eu vou pegar aqui, ó, dois e fecho. Aqui um, daí o próximo e fecho. Aqui o próximo, dois e fecho. até começar a vir a parte reta de novo. Então, eu ainda tô na curva, ó, então eu continuo fazendo diminuições. Aqui. E aqui eu cheguei na parte reta, então aqui eu começo um ponto certinho. É bom ficar a mesma quantidade de pontos que tinha na outra carreira, tá? E aqui são todos sete pontos. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. E o último, que às vezes é só uma perninha, sete. E cada vez que eu termino, eu olho aqui a parte da frente da peça e analiso o quão que tá fechado, ó. E tá cada vez mais fechadinho, tão vendo? Já tá quase na hora de fechar. Mas eu ainda vou fazer mais uma carreira de ponto normal e mais uma de ponto diminuição aqui na frente. E daí a gente vai finalizar com a última, tá? Então eu terminei aqui, agora eu vou fazer a outro lado, né? Eu volto, tudo com um ponto normal e depois eu vou vir de novo na próxima e fazer essa parte aqui tudo diminuições. E aí quando eu chegar aqui de novo, eu volto pra mostrar como finalizar total essa parte aqui do Moisés. Pronto. Eu cheguei lá do outro lado de novo e agora a gente vai juntar essas duas partes aqui, ó. Tá? A gente vai juntar essas duas partes aqui de cima porque elas ficam assim, ó. Elas ficam bem retinhas, quase bem juntinhas. Vou amassar aqui pra vocês verem. E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos e vai finalizar aqui no final. Como que a gente faz isso? Eu tô aqui, né, com o último ponto. Faço uma correntinha no último ponto ainda. e agora a gente vai fazer assim, ó. Precisa tá bem retinho. Esse último ponto ele vai se linkar com esse todos bem certinhos. Assim, ó. Tá? E aí a gente vai juntar da seguinte forma. Eu posso... Tem dois jeitos de fazer, né? Eu posso pegar sempre o ponto inteiro aqui, ó, com o ponto lá de trás. Mas eu vou mostrar a forma que eu gosto mais. Que é a seguinte. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto da correntinha que é dessa aqui, ó. Que tá bem no ladinho aqui. Vou pegar essa aqui junto com a última correntinha. Ah, só a parte de cima, né? Nesse caso aqui pega só essa parte de cima. Aqui. E aí aqui a gente tem a última correntinha, ó. Que a gente fez do ponto. Eu pego só a parte de cima pego o ponto aqui e passa por essa laçada toda que tava aqui. Agora eu vou pegar o próximo, que é esse aqui junto com esse aqui do outro lado, ó. Só a parte de cima. E fecho aqui. E assim eu vou fazendo. Pego esse com aquele lá. Sempre bem certinho um pra um. Até chegar lá do outro lado, ó. Então eu vou fazer todos aqui até chegar ali do outro lado. ó, eu fiz aqui todos. E aí aqui no final sobrou esse último. Aí o que que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou cortar o fio um pedaço dele. Puxo todo esse fio pra cá. E preciso fazer a finalização final. E aí aqui, ó, vai ter algum ponto que vai ficar linkado por causa dessa laçada que tá aqui. Esse ponto que tá aqui, ó, eu vou pegar os dois nesse sentido assim. Aqui. Pego esse fio, levo pra lá. Depois venho nesse primeiro que é o fechamento contínuo que a gente já fez na peça. E trago pra cá, ó. Daí ele fica com o acabamento. E esse fiozinho eu venho por dentro do Moisés. Coloco aqui, ó, pra levar a agulha pra levar lá pra baixo. E aqui embaixo a gente faz um nó e cola. E assim fica a parte de cima do Moisés. Ele não fica bem retinho. Mas, ó, ele fica bem firme, estruturado. Aqui no final acaba ficando uma ponta por causa da quantidade de pontos que a gente colocou aqui em cima. E ele fica assim, ó. Ele ainda tá um pouco torto, mas a gente vai arrumar ele agora com uma finalização final aqui do lado. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Pra deixar ele bem estruturado e bem retinho, eu vou pegar o fio do rolo de novo. Aqui, ó. Um novo, né? Porque eu cortei. Ó, eu vou escolher esse lado aqui que é esse lado aqui, ó. Bem aqui de baixo que fica nessa junção porque eu vou crochetar por aqui, ó. Aí, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó. Aqui do lado a gente tem aquele maranhado de coisas que a gente tem quando a gente vai virando a carreira. Mas, sempre tem uma carreirinha aqui, ó, que a gente consegue ver o ponto dela. É esse V aqui. Esse V a gente vai usar como norte. e eu vou sempre pegar bem no finalzinho dele de cada carreira pra fazer um ponto. A gente vê que aqui, ó, eu tenho esse ponto do lado que é a carreira que vai estar, né? Na outra que ficou quando a gente virava a carreira e vou ter um ponto que vai ficar aqui, ó, que ele sempre vai estar visível que é o último V. Que é esse, 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 esse. Eles vão ser o meu norte da onde que eu vou começar a fazer o ponto. Eu vou começar bem aqui embaixo, ó. Eu tenho esses dois Vs, tenho esse buraquinho de cima e esse de baixo. Eu vou vir nesse, bem aqui embaixo, ó, desses dois Vs, na parte mais de baixo. Vou pegar o fio e vou trazer pra frente. Aqui eu dou um pouquinho de altura, pego o fio do rolo e fecho. Que aqui é a minha primeira laçadinha. Depois de vir aqui, eu tenho esse aqui em cima, ó, esse buraquinho entre um V e outro. Vou colocar aqui, esse aqui eu já tô escondendo, dou um pouco de altura e fecho. Depois de vir aqui, eu venho nesse de cima. E vou fazendo aqui, ó, cada buraquinho que eu encontro um ponto. E vou formar uma carreira de pontos baixos aqui do lado. Isso aqui vai dar uma firmeza. E se por um acaso a gente ver que tá faltando, que tá muito frouxo um do outro, dá pra fazer dois pontos em cada um. E eu vou fazendo cada buraquinho que eu encontro eu faço um. Se caso ficar poucos, aqui a gente vê que um ponto não fica do lado do outro. Mas eu preciso fazer com que essa parte suba retinha aqui, ó. Não pode ter pontos a mais e nem a menos. Sempre olha antes do último V, encontra um buraquinho ali que vai passar a agulha e pega. É bem tranquilo, tá? Não tem uma regra fixa. É só eu encontrar mais ou menos a altura aqui, ó, e ir fazendo os pontos aqui do lado. E aí, eu vou fazendo isso em toda essa parte de cima do Moisés. Isso aqui vai dar uma estrutura pra peça e vai manter com que ele fique bem retinho. Eu vou fazer aqui, ó, vou dar a volta toda quando chegar do outro lado eu volto e mostro pra vocês como que a gente continua pra fazer o acabamento final da peça. Ó, eu dei a volta aqui, né, comecei aqui e cheguei até aqui. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. É como que tivesse completado a carreira aqui dando a volta de pontos baixos que daí ele ficou tudo homogêneo, tudo igualzinho. E agora, a gente vai fazer uma carreira inteira de pontos baixíssimos pra finalizar a finalização. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo que eu vou encontrar que é bem esse aqui, ó, que é o próximo que antes de começar aqui vou pegar o fio trazer pra frente e finalizar. Fazer um ponto baixíssimo. Daí, venho do lado trago pra frente finalizo. Venho do lado trago pra frente e já passo por essa latada que tava na minha agulha. Essa, essa esse ponto aqui a gente chama de ponto baixíssimo. E é um ponto que a gente usa bastante em finalização. E aí, ele vai dar um acabamento que vai deixar a peça toda igualzinha e homogênea. Tá, ó, ele vai ficando assim, ó. Aí, eu vou dar a volta toda quando chegar aqui de novo porque eu vou fazendo ponto baixíssimo aqui. Daí, eu volto aqui pra mostrar a finalização do ponto baixíssimo. Dei a volta toda com ponto baixíssimo. Daí, a gente fica com essa finalização aqui. E aqui no final eu cortei o fio já e a gente vai fazer a finalização aqui, ó. esse primeiro ponto vai ter uma linha aqui, porque a gente veio de um sentido pra outro. Nessa linha aqui, ó, eu vou ignorar ela. Primeiro, eu vou puxar, né, todo esse fio que eu cortei aqui pra frente. Assim. E aí, eu vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro ponto que ficou deitado e vou colocar a minha agulha pra baixo aqui e vou pegar esse fio e trazer pra frente. Assim. Aqui. E aí, eu vou vir nesse último que foi onde eu acabei de fazer a finalização. Colocar a laçadinha. Aqui é o ponto contínuo, né, ó, que daí ele vai ficar com o desenho contínuo aqui do lado. E essa parte aqui eu vou levar lá pra trás. Assim. aqui. Daí, lá atrás eu vou colar e vou esconder o fio. E assim ficou, então, pronto, ó, o nosso Moisés. Bem bonitinho, bem ajeitadinho. Lembrando aqui do fio de malha que ele vai ficar, ele precisa ficar em pé. Eu posso machar, mexer nele, trazer pra frente. Ele se mexe, por quê? Porque a gente tá fazendo de um tecido e um tecido ele é completamente mole. Mas os pontos centrados aqui, as técnicas todas tem que manter a peça reta. E é o que tá acontecendo aqui, ela fica reta, ela fica organizada, bem ajeitadinha, bem certinha. E isso é que é o importante da nossa peça, tá? E aí, um outro detalhe é aqui em cima, ó, como a gente fica com essa parte bem aqui em cima que fica marcada porque ela vai ficar com bem aqui em cima, né, ó, ela fica um pouco marcada e reta, pra que isso aqui não aconteça, dá pra colocar um laço aqui em cima, um laço daqueles grandão assim de de fita mesmo e que ela vai dar um charme aqui, um complemento pra esconder essa parte reta que fica aqui em cima. Tá? Então, assim ficou o nosso Moisés prontinho de Dia das Crianças. Então, assim ficou a nossa peça prontinha, esse Moisés muito, muito fofo. Eu fiquei muito feliz com ele porque ele ficou redondinho na parte de cima bem como eu queria mesmo. eu demorei pra conseguir fazer essa peça porque eu tive que testar de um jeito menor antes pra ver se dava certo. Então, eu fiz com todo carinho pra vocês aproveitarem poder presentear alguém, alguma criança no Dia das Crianças. E se você fez essa peça me marca que eu quero muito ver o resultado. E também, por último, se você quer ter um crochê perfeito, um crochê com diversos tipos de detalhes que deixam ele cada vez mais bonito, uma peça boa, como entregar pra um cliente, como vender. Se você quer aprender tudo isso no crochê com fio de malha, não se esqueça de se inscrever na Semana do Crochê Perfeito que vai acontecer no dia 5 de outubro e vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero ver todos vocês lá comigo nessa semana que vai ser muito legal. É uma das melhores aulas que eu estou planejando na minha vida. Então, aproveite que é gratuito, você não precisa pagar nada pra isso e se inscreva e a gente se vê lá na Semana do Crochê Perfeito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e bom crochê!